Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 e vamos aí para mais um vídeo aqui no Fórmula 1 2020 no modo My Team em forma de tutorial, espero que vocês gostem dessa série e vamos aí repartir os vídeos em pedaços ali, embora eu estou fazendo na íntegra galera, espero que vocês estejam gostando, realmente da série e dos outros vídeos aqui no canal, para isso eu agradeço muito, se você deixar o like, garantir a sua inscrição, ativar o sininho para acompanhar os outros vídeos aí das séries e também confira as playlists aqui de tutoriais do canal, vamos lá galera! Agora vamos fazer o carregamento aqui para entrar na sessão de corrida, deve rolar aquela apresentação do GP da Austrália, a vinhetinha aí da Fórmula 1, já começa a dar aquele arrepio, né? Para quem está começando, quem pegou o game pela primeira vez, descreva aí como é que foi a sensação de começar aí o primeiro modo nesse Fórmula 1 2020, esse modo My Team, tem uma demora aqui no play para carregamento, agora sim! É um GP complicado né galera, 16 curvas, eu sofro muito no S ali Toninho, Toninho de volta! É o Max Verstappi, pelo menos não quero ter problemas com ele durante a temporada aí, acho que a gente não vai chegar muito perto dele nele, eu estou no IA90 né galera, então acho que não dá para acompanhar não com o carro de equipe nova, vou brigar com esses carros aí da Alfa Tauri, se tiver muito fácil aí com certeza eu vou subir um pouquinho mais o nível, Eu realmente tenho uma dificuldade para configurar o meu nível de dificuldade no jogo, porque eu não jogo muito offline É difícil imaginar que uma pequena equipe como essa possa sobreviver no mundo cruel da Fórmula 1, mas mesmo assim eles estão aqui, pela primeira vez na história, parecendo sujeira aí no asfalto, no circuito, que deteriora bastante o pneu, porém eu acho que consegui desenvolver bem aí no aprimoramento, desgaste Agora vamos lá para o grid, eu devo mudar o nome do piloto, devo colocar a carinha do Schumacher ali, depois um mais para frente Os carros da Mercedes vão largar na frente, 1,21 galera, IA90 e 1,21,4 Os Ferraris ainda no mesmo ritmo, estão turnadas essas Ferraris Eu estou com o Micaela Schumacher, ela desce uma primeira posição, quase peguei né galera, foi, pontou muito pouco para pegar o Q3, mas eu realmente estranhei porque o nosso companheiro aí está em vigésimo né, são 11 equipes agora e estão 22 posições no grid, e torna o grid mais movimentado, quem lembra do Fórmula 1 antigamente né, com 26 carros, 24 carros na década de 90 Bom, estamos aqui, agora na parte ali, já se preparando para o do arm up, a parte de estratégia de corrida, essa vai ser a nossa estratégia, mas estou pensando em inverter aqui galera Colocar o amarelo primeiro, já que eu estou largando lá atrás, está aí o carro com uma configuração de 4 de dianteira de asa, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho né, vamos ver se o carro não vai sair muito de frente para fazer uma corrida com o pneu médio E depois colocar o macio e voar para cima dos outros caras para tentar fazer uma corrida em alto nível ali no final, depois do restante do setup eu não vou conseguir mexer, quem quiser anotar aí Eu mostrei em todas as fases de aprimoramento dos vídeos, enfim estão chegando perto da corrida né, e agora eu vou mostrar para vocês aí essa parte final do setup Uma coisa ou outra que a gente pode mudar pensando sempre na corrida lá na qualificação, aqui a gente vai ter pouca coisa para mexer, só o diferencial, a asa dianteira e o balanceamento dos freios Poderia ter diminuído um pouquinho talvez a pressão dos pneus aí, para ter mais aderência, vamos ver se eu não vou escorregar muito na pista Bom, esse é o meu setup, a estratégia aqui e o peso talvez eu possa mudar, 15.4 eu acho que está bom para uma corrida 25% Se fosse uma corrida 50% você teria aí combustível para 3 voltas, também poderia diminuir E aqui né, quem tiver dificuldade, às vezes você tem que colocar o pneu branco para poder colocar um pneu diferente lá na segunda opção Senão não entra galera, é o caso lá, eu quero colocar o vermelho no segundo extint, então aí agora sim eu consigo colocar o amarelo Porque não dá para você colocar os dois pneus iguais, a equipe não deixa, o jogo já orienta para você não ser desclassificado né E aqui eu estou pensando em diminuir um pouquinho essa perna do, vou andar ali na casa de um 26, pelo menos no gráfico mostrando para a gente E acho que diminuir um pouquinho essa perna do pneu amarelo, mesmo com o carro pesado Nem que seja para parar um pouquinho depois dos outros carros da frente E depois investir no pneu vermelho com o carro mais leve aí, quem sabe fazer voltas rápidas E torcer para não ter nenhum dano galera, se tiver um dano muito feio, eu usaria o flashback e mostraria para vocês sem nenhum problema aqui Mas se acontecer tudo bem na corrida, um dano pequeno na asa, vamos levar até o final aí As circunstâncias da corrida, estou com dano simulação, pode haver problema de DRS, pode ter problemas de desempenho de motor Problemas no câmbio, enfim, pode furar pneu, pode acontecer de tudo Estou diminuindo aqui para 7 voltas e dá para fazer 8 voltas com vermelho no 25% Surpreendia que eu não esperava que desse para fazer tanto E você vê que ali o pontilhado mostra o quanto o pneu está com uma condição adequada de aderência Aquele pontilhado, então dá para aproveitar bastante esse pneu vermelho aí E aí eu vou depois pensar se vou esticar ou vou antecipar a parada Vamos tratar de largar de média, vamos sofrer muita pressão dos carros de trás E aí o peso aqui, pensando em aumentar um pouquinho para poder usar bastante a mistura E lembrando que eu vou tentar mostrar para vocês durante a corrida Um desempenho rápido de troca ali, de gerenciamento de DRS e mistura de combustível DRS ainda estou aprendendo também galera Então não é tão fácil, não é tão fácil assim Vamos para o aquecimento galera, a DRS realmente está complicadinha aqui Aquecimento é sempre bom esperar, treinar uma largada aqui Ali perto dos 12 mil giros, sair com a embreagem Espero o carro da frente sair né galera, nunca saia antes Às vezes o pessoal lá e se empolga um pouquinho Ver luz verde né galera, às vezes não vale muito a pena Você querer sair largando na frente de todo mundo, causar algum acidente O carro da frente no online está desprevenido Aqui no offline nem tanto, mas é bom você sempre esperar o carro da frente sair Na volta de aquecimento Colocar a mistura de combustível econômica Não sei se o jogo está consumindo Ele não mostrava o pneu no Fórmula 1 2020 Quando você aquecia, mas gastava sim Gastava uma porcentagem considerável você ficar aquecendo o pneu Aqui eu estou com a pressão aérea dinâmica 3 cara Eu estou pensando no segundo instinto ainda Mudar isso aí, colocar para 4 Se eu ver que eu estou tendo muita perda de arrasto Segurança no carro no chão E aí sair muito de frente Pode ser que eu mexa para o carro ficar mais firme e mais rápido Quem sabe nas curvas, nas entradas de curvas Com o pneu macio Não teremos chuva né Já o Jeff falando para a gente Aproveitando aqui a retinha para aquecer o pneu Vamos ver se a gente consegue chegar perto dos 90 graus no pneu Seria uma temperatura ideal para uma volta de aquecimento Perto de 100 Já está muito bom para a gente largar bem E a gente vai treinar essa largada aí né galera Treinamos bastante essa largada fora aqui do MyTeam Tentar manter o giro ali entre 10, 11, 12 mil Sair O que eu pretendo fazer na largada É um jeito que eu estou colocando para a largada Eu não estou deixando sempre a mistura rica E nem sempre eu deixo a mistura rica E o modo ultrapassagem ativado do RS Porque eu acho que Que as vezes pode distracionar Facilita para distracionar Então as vezes eu quando jogo a segunda Eu já dou uma tapinha ali Para aumentar a mistura E o RS acho que o arranque do carro fica melhor na segunda É muito difícil aqui largar na primeira Ainda mais com tração desligada né Estou com ABS E ABS e linha Aí nas curvas 2D O resto estou com tudo desligado Câmbio No câmbio manual Assistência desligada Vamos alinhar aqui no grid E galera Para não ficar muito grande Eu passei toda essa parte aqui De estratégia de corrida e aquecimento Passei como forma aí de um vídeo a parte E assim eu dou uma pausa aqui E vamos no próximo vídeo Para a corrida Porque a corrida deve ser bem longa Mesmo nos 25% Tá galera? Tchau